No dia 27 de setembro será realizado o segundo circuito de debates acadêmicos sobre a prevenção e o combate à corrupção a partir das 19 horas no centro amazônico de fronteiras CAF. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site eventos.ufrr.br barra corrupção. Márcia Fernandes para o Giro de Notícias.